O meu Senhor dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim Por sua graça no meu coração que me encheu de ventura sem fim Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Música Deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto Onde não haverá mais dor E ouvi-se a do canto Os remidos do Senhor Cessará no céu o pranto Onde não haverá mais dor E ouvi-se a do canto Do remidos do Senhor Encontrar no calvado Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Onde Charlene Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voideria, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará honra ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece contra o teu pé em pedra, pisará o leão e o áspede, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraroei, glorificarei, daliei a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, Glória a Deus, Aleluia. Para a nossa meditação nessa manhã. Amém, gente? Que Deus esteja em cada um de vocês. É a palavra que eu deixo nessa manhã para a sua meditação. Salmos 90 e 1. Para a glória do Senhor Jesus. Tem alguém aqui tomando um cafezinho da manhã. Olha os cabelinhos todos bagunçados. Ei, mamãe, tá bom o cafezinho da mamãe, mamãe? Bom dia, com cara de sono, nenenzinho dormiu. Iniciando um vlog de ano novo aqui para vocês. Vou gravar meu dia, o que a gente foi fazendo por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa muito like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E bora para o vídeo. Gente, estou mega feia. Acordei 5 da manhã, já iniciei louvando, orando, fazendo meu devocional. Eu e o bebezinho. Agora eu estou aqui nessa cadeira de balanço. Ele dormiu, dei mamar a ele. Ele dormiu, vou levar ele, vou estar lá na cama. E conforme ele for dormindo, né? Porque aqui ele está dormindo, mas acorda bastante. Aí eu vou fazendo as coisas conforme ele está dormindo. Hoje a gente vai romper na igreja. Vai eu, minha mãe, minhas irmãs, vai tudo para lá. E depois que a gente romper, a gente vem para cá, para a casa da minha mãe. Meu irmão, vou fazer um churrasco lá na frente. Eu vou fazer daqui a pouco uma torta, um bolo. Eu quero fazer uma torta para a manhã. E a manhã pediu para eu fazer o bolo de cenoura para ela. Meu irmão também pediu para fazer. Aí eu vou fazer. Vou fazer um arroz também, um feijãozinho. Eu vou fazer também um arrozinho, um feijãozinho. Minha irmã também vai fazer algumas coisas lá na casa dela. Vai trazer à noite. E hoje a nossa ceia do ano novo vai ser aqui na casa de manhã. Aí eu vou compartilhando com vocês o que eu for conseguindo. E o meu dia eu vou gravando para vocês. Perdoe o feio. Desse jeito, vou ver se eu dou uma ajeitadinha nesse cabelo daqui a pouco. Dou uma chapinha e boto na touca. Gente, meu anjinho dormiu. Olha só. Agora eu vou aproveitar para arrumar esse cabelo. Eu lavei ontem. Aí eu vou ter uma chapinha ali, ó. Vou dar uma chapinha no cabelo agora. Para começar a fazer os bolos aqui. Eu vou fazer dois bolos. E uma torta para ver se eu consigo fazer, né? Porque ele fica acordando. Ele acorda. Eu tenho que pegar ele e tudo mais. Mas eu vou tentar aqui fazer. Aí como eu disse a vocês, vou fazer um arrozinho, vou fazer um feijãozinho. Algumas coisas para a noite, né? O culto hoje é de 10h à meia-noite. Então tem tempo, né? Agora é 9h da manhã já. Aí deixa eu correr para arrumar esse cabelo. Aproveitar que ele dormiu. Depois quando ele acordar eu vou ter que dar um banho nele e tudo mais. E assim vai. Olha que cabelo feio. E assim vai. Tchau. Cabelo na touca, tô parecendo uma doida. Mas pelo menos mais tarde eu vou estar bonitinha, né? Enfim, eu tenho que lavar meu vestido. Eu vou usar mais tarde. Eu acho que eu vou usar o mesmo vestido que eu usei no Natal. Porque eu não trouxe muita roupa. Mas eu tenho outro vestido ali. Eu vou ver se eu uso o que eu usei no Natal ou se eu uso outro. Enfim, ó. Coloquei aqui na mesa todos os ingredientes que eu vou usar, gente. Eu vou bater primeiro um bolo. O forno de manhã é pequeno, então tem que ser um por vez. Eu vou bater os dois bolos primeiro. Depois eu faço a torta. Aí o primeiro vai ser de cenoura. Eu peguei cenoura. Eu vou usar cenoura, trigo, farinha de trigo, né? Fermento, óleo e ovos. E açúcar. Falta só eu pegar o açúcar. O leite não pega no bolo de cenoura. Não é com leite, tá? Aí só falta aqui mesmo o açúcar. Eu vou botar tudo no liquidificador. Primeiro a cenoura. Acho que eu vou usar uma cenoura e meia dessa. Porque essa cenoura é bem grande. O óleo, o açúcar e os ovos eu vou bater. Aí depois numa bacia eu vou adicionando a farinha de trigo e o fermento. Tá certo? Aí eu vou untar essa forma aqui, ó. Esse tacho aqui que amanhã tem que é bem grande. Vou passar a manteiga, farinhar e vai ser o primeiro bolo que eu vou fazer. Vou fazer aí rapidinho aqui. Aproveitar que o bebê tá dormindo. Amanhã eu tô fazendo as coisas dela. Aí fica meio ruim pra ela ficar com o bebê, né? Então eu tenho que ir fazendo nesse meio tempo. Porque ele dorme. Aí eu tenho que aproveitar. Aproveitei e deixei a pinha no cabelo. Aí agora eu vou fazer um bolinho aqui. Pra depois ir fazendo as outras coisas conforme for dando, tá bom? Aí o que der eu vou mostrando vocês. Não vou mostrar passo a passo porque fica um pouco corrido, né? Aí se eu for filmar passo a passo, acaba ele acordando, não dando certo pra mim fazer. Gente, ó. Tô fazendo aqui agora uma torta. Já fiz os dois bolos. Um tá ali já assado. Ó. Eu virei ele e coloquei aqui de cenoura. Fiz nessa forma aqui. E agora o segundo tá assando já. Aí isso aqui é uma massa que eu tô fazendo de torta. Tá certo? Aqui é o recheio. Vai ser uma torta de sardinha que eu tô fazendo. Daí eu vou montar aqui e já mostro pra vocês. Olha que recheio maravilhoso. Ó. Gente, vocês tão vendo como meu bebê tá dormindo gostoso aqui na cadeira de balanço. Botei a almofadinha dele. O ninhozinho dele. Coloquei ele dentro. Tô balançando ele. Ele tá dormindo lindo. Ele tava com meu irmão pra mim poder fazer ali os bolos, a torta. Já ficou pronto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora já é duas. Já é duas e meia da tarde. Ai, terminei graças a Deus. Também fiz um arroz que eu falei. Fiz o feijão. Agora só vou esperar meu irmão chegar da rua pra poder temperar o feijão, né? Que vai ser estilo aquele feijão de corda, sabe? Vai ser estilo não. Não é aquele feijão de corda. Vai ser tipo uma salada de feijão. E um arrozinho. Eu fiz um arrozinho no alho. Pra mais tarde. Aí meu irmão vai fazer um churrasco lá na frente. Minha irmã também vai trazer algumas comidas, como eu já falei. Aí vai ser bem. Só aí já terminei de fazer isso. Minha irmã ficou com ele pra eu poder fazer. Aí depois eu vim, peguei ele, botei pra mamar. Ele agora tá querendo acordar, eu falando. Ó. Ó, mamãe. Só nanéu, vidinha. Pra poder... É isso, já tá tudo concluído. Acho que eu só volto com vocês mais chave. Vou daqui a pouco mostrar as coisas. Deixa eu pegar ele. Peraí que ele chorou. Que foi minha mãe? Tá solando, mamãe. Mãe, eu vou pegar o bebê. O bebê dela. Gente, vim mostrar pra vocês como ficou o resultado da torta. Olha só que torta linda, minha gente. Que delícia. Tinha uma torta de sardinha. Olha que maravilha. Delícia. Aí fiz esse bolo aqui bem grandão. Eu virei ele agora. É por isso que foi com essa marquinha aqui que eu tinha virado ele pra usar a forma, né? Vou pegar essa forma. Aí fiz isso aqui de cenoura. E esse aqui também, ó. Que grandão. Maravilhoso. De cenoura também. Olha que maravilha. Graças a Deus. Aí um vai ser pra hoje à noite. O outro fica pra amanhã. Amanhã arrumou a casa, ó. A casa dela tá toda arrumadinha. Ela passou pano. Limpou a casa. Eu deixei ela lá atrás. Um pouquinho com o bebê. Vou expor um pedacinho de melancia. Agora ela arrumou toda a casa. Aqui é o primeiro quarto. Onde ela tá dormindo. Porque eu tô dormindo no quarto dela. Ó, gente. Toda arrumadinha a casa. Vou botar uma fruteirinha aqui de fruta. Eu tô dormindo aqui com o bebê. A nossa esposa está ali. E é isso. É isso. Vim mostrar a vocês. Agora eu vou cobrir tudo de volta aqui com paninho. E vou voltar lá pra pegar o neném. Vou expor um pedacinho de melancia. Só vim mostrar aqui a vocês dele. Um instantinho amanhã. Amanhã não aguenta ficar com ele muito no braço, não. Porque ele já tá pesadinho, né? Aí ela fez limpeza. Limpou o quintal todo em hoje. Organizou tudo lá atrás. Limpou tudo aqui na frente. Mais tarde meu irmão vai fazer um churrasco aqui na frente. Ela limpou tudo. Limpou a casa. Enquanto eu fui fazendo essas comidas, né? Aí ela não aguenta ficar muito tempo com ele. Aí é isso. Já mostrei a vocês. Essa maravilha, graças a Deus. Ficou lindo isso aqui. Isso aqui ficou maravilhoso, gente. Ficou bem assadinho, ó. Bem grandão. Ó, que benção. Gente, agora meu irmão chegou da feira. E trouxe as carnes do churrasco. Eu tô temperando. Manhã tá com o bebê de novo. Aí eu tô aqui, ó. Ele comprou essas peças de carne aqui. Eu não sei, gente, como é o nome dessa carne, não. Mas é uma carne bovina. É cada peça linda. Aí tem mais de um quilo aqui, ó. Eu botei nessa bacia bem grandona. Eu vou temperar. Aí aqui também tem bisteca. Essa aqui é de porco, suína. Aí vou botar cebola, vou botar alho, vou botar limão. Aí aqui eu vou fazer uma salada de pepino, tomate, cebola, alface. E vou temperar também aqui esse feijão fresco, ó. Ele chegou da feira e trouxe várias coisas. A gente já guardou. Trouxe toscana, a gente já guardou. Ele comprou um pacote bem grandão. Azinha, ele já trouxe azinha temperada. Aí pra temperar só essas duas carnes mesmo. Eu vou correr pra fazer isso agora. Já é quatro horas da tarde pra adiantar o máximo possível. Mais tarde. Boa noite, minha gente. Voltei agora com vocês. Nove e quarenta da noite. Me arrumei aqui. Eu não trouxe minha roupa de ano novo. Não ia passar ano novo aqui. Aí minha roupa de ano novo acabou ficando em casa. Aí eu tive que improvisar aqui uma roupa. Então eu botei esse vestido aqui. Foi um dos que eu trouxe que eu ainda não tinha usado. Ó. Ele é longo. Aí tem essa barra assim. Peraí. Ó. Tá meio escuro, mas dá pra vocês verem, né? Aí eu vou com um... Esse vestido. Arrumei a bolsinha do bebê. Vou levar essa bolsinha aqui. Minha bíblia tá aqui também. E é isso. É Deus querido, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Ainda que alguns a tem por tardia, mas é logânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando ele promete, ele cumpre sobre nossa vida. Eu creio, Deus. Aleluia, glória. Tem que ter obediência. É verdade, Jesus querido. Glória a Deus. Então aqueles que pensam que os planos do Senhor, ele não vai dar certo na sua vida, está muito enganado. Porque por mais uma vez, Satanás, ele caiu por Deus. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Ele vai dar certo na sua vida. E também irei deixar outro versículo. Esse foi o versículo. Oh, glória a Jesus. Que o Senhor que o Senhor estava lhe citado. Amém. Eu tinha preparado outro versículo. Mas eu também irei deixar o que eu tinha preparado. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Capítulo 1 e o versículo 6 Tendo por certo isto mesmo Que aquele em vós começou a boa obra Aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém, glória a Jesus. Amém, glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Eu também irei louvar o hino. Oh, glória. Agradecer a Deus. Aleluia. Pois mediante as percas e as vitórias Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluia. A Ele, unicamente a Ele, irmãos. É Deus querido. Devemos ser graças. Pois eu só tenho a agradecer. Porque sei Sim, como disse Jó Né? Dê-se eu que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos Podem ser impedidos. Aleluia. Nós vamos Nos ajoelhar. Nós vamos apagar as luzes. Aleluia. Nós temos ali mais ou menos seis minutos. Nós vamos passar esse tempo Que nos resta De joelho. Né? Para ela existir Para a sua criancinha Ela vai estar sentadinha. E nós vamos atravessar Estes minutos que nos restam De joelho Diante Aleluia do nosso Deus Aleluia Buscando a presença dEle Aleluia Pedindo a Ele Aleluia As bênçãos Que nós queremos que Ele venha Nos conceder neste ano Que se aproxima Um, dois, três e Feliz Jacopo! Três dias depois Gente, voltei com vocês Mais ou menos três dias depois Para finalizar esse vídeo Quero pedir desculpa a vocês Que eu só gravei no dia 31 Quando foi no dia 1 Na verdade no dia 31 à noite Eu acabei nem mostrando a vocês O nosso churrasco A gente chegou da igreja Todo mundo Colocou mesas Lá do lado de fora Em manhã Cadeira Todo mundo chegou Aí a gente foi ceiar Fizemos o churrasco Até mais ou menos Três horas da manhã Depois todo mundo foi dormir No outro dia Passamos o dia em manhã Fizemos o churrasco novamente E eu não gravei para vocês Acabei esquecendo Foi uma correria muito grande Mas o que importa É que eu rompi o ano Com a minha família Todos aqueles que estão Na minha vida Estavam lá Foi uma benção Para a glória do Senhor Jesus Não foi programado Por mim Passar o ano novo Lá no interior Mas foi programado Por Deus E foi benção 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 Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá certo Já estou em casa Já cheguei Já tem alguns dias Já gravei outros vídeos Para vocês Logo logo Vocês vão estar vendo Aqui no canal Mas é isso Minha gente Deixa muito like Para mim Não esquece Que o like Me ajuda muito Muito obrigada Por estarem comigo Passarem o ano de 2022 Com todo completo Nós podemos Tudo e todas as coisas Tá bom Eu deixo ainda Aqui no final Desse vídeo Para vocês Vocês sabem Que eu amo De paixão Esse versículo Que é Lucas 1 Em 37 Porque para Deus Nada é impossível O ano de 2022 Foi um ano Muito difícil Para mim Muito difícil Mas foi um ano Da maior vitória Na minha vida Que foi a chegada Do meu filho E eu Minha família Meu esposo Todos nós Estamos felizes Com a chegada dele Na nossa vida E que esse ano De 2023 Seja um ano De bênção Que eu possa ser Uma mãe excelente Para o meu filho Que meu esposo Possa ser um pai Excelente Para ele E que a gente Possa continuar aqui Gente Uma família Sempre crescendo Muito obrigada E continue aqui Comigo Nesse 2023 E que Deus Abençoe poderosa Felizamente A vida de vocês Tá bom Um beijo Grande no coração De vocês Deixa um like Para mim Se inscreve no canal E tchau gente Até o próximo vídeo